Olá, muito bom Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Governo do Rio publica novas medidas relacionadas à ocupação dos transportes intermunicipais. Flávio Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19. Hacker que extorquiu Padre Robson, vivia romance com o Padre, apontam documentos. Passageira baleada em assalto a ônibus em Madureira, tem morte cerebral confirmada. PSD suspende filiação de deputada Flor de Lis. Apoia dois de Bolsonaro atacam Maju Coutinho nas redes sociais. Bob Esponja do Pó é preso com cocaína e craque escondido em mochila infantil. Vai vendo! Na coluna Futebol Esporte Companhia, com três gols, Nenê leva Fluminense à classificação na Copa do Brasil. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, o EFA diz que Supercopa será jogada com o público no estádio na Hungria. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia. Você vai saber a respeito do jogo do Vasco, o que vai acontecer logo mais na... Vai acontecer na... Na quinta-feira Vai acontecer na quinta-feira Não, vai acontecer hoje... Quer dizer, vai acontecer na quinta-feira não Na quarta-feira, aliás, eu falei errado Equilíbrio dos reforços são os trunfos para a virada Você vai saber também a respeito do Botafogo Empate, cara, não te apaga O Botafogo vai enfrentar o Panaclouco É Muito bem Na coluna Gazap Datena rebate fala de Bolsonaro Bundão, é o Jair, é o senhor Ainda na coluna Gazap Anitta exibe Bumbum para divulgar música e mostra novas tatuagens Na coluna de Fábio Oliveira Maria Card é bloqueada em aplicativo de relacionamento Ainda na coluna Gazap Exibe Bumbum, Ana Paula Sousa se torna pastor evangélica e fala de conversão Deus me transformou Ainda na coluna Gazap Casada há mais de 20 anos com Tiriica, Nana Magalhães fala sobre relacionamento Eu tenho mais ciúme Ainda na coluna Gazap Ex-atriz da Disney, Bella Thorne Já faturou 2 milhões de dólares em sites de conteúdo adulto Ainda na coluna Gazap Na coluna de Fábio Oliveira Ator dispensado da Globo afoga as mágoas na bebida Ainda na coluna Gazap Justiça pede testes de DNA e suposta filha de Silvio Santos comemora o meu direito Ainda na coluna Gazap Liando Hassum lamenta a morte do irmão Ainda na coluna Notizap Você vai saber a respeito de uma cigarra Cigarra com símbolo McDonald's no corpo Será verdade? Vamos saber logo mais na coluna Notizap E ainda na coluna Notizap Foto mostra que um anel do século XVI Que se desdobra Será que foto mostra um anel do século XVI Que se desdobra numa história astronômica? Será? Vamos saber daqui a pouco E ainda na coluna Notizap Será que McDonald's promoveu a sexualização infantil Ao lançar copos elásticos no Japão? Na coluna Destaque Bizarro Menina a deriva Em boia de unicórnio E é resgatada a 800 metros à costa E a última do Jornal André Amorim É uma piadinha para começar bem o seu dia O Jornal André Amorim começa agora Pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente Aqui sempre a gente sente Que alguém sorridente É mais que um presente Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha a gente que faz parte da família É gente como a gente Que se entende Que se ama Isso minha gente É gente pernambucana A gente tá junto Para o que vier E o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto Gente para te abraçar A gente é tanta gente Muito pra contar E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é pernambucana E você aí É você aí Que tá aí Curtindo uma boa O Jornal André Moim Já deu seu like Bem gostoso Neste vídeo Não, cara Dê Dê seu like Dê seu like bem gostoso Assim Assim Você Vai fazer o canal André Moim Crescer ainda mais No YouTube E vai me fazer Mais conhecido Não só no YouTube Mas também Outras redes sociais E com os canais de comunicação Eu não conheço comunicação Quem sabe Ah Quer saber O nome do meu canal Aqui está Canal André Moim O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moim Meu amorinha Com M de mamãe final Tá Canal André Moim Simples assim Ah Já Abadalou Já Abadalado um sininho Blim 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 É Ative as notificações Clica no sininho Para ativar as notificações Para receber Em primeira mão Os Vídeos do nosso Jornal André Moim E quem sabe Os meus vídeos aleatórios E agora As notícias Por favor Governo do Rio Publica novas medidas Relacionadas A ocupação dos transportes Intermunicipais Determinações Acompanha a flexibilização Do isolamento social Adotada pelo Estado E pelos municípios E os indicadores E os indicadores monitorados Pelas autoridades sanitárias Referentes à propagação Do coronavírus Confio as mudanças O governo do Estado Publicou nesta terça-feira O decreto Número 47.228 Com novas medidas Relacionadas A taxa de ocupação Dos transportes Intermunicipais De passageiros Que passam a vigorar Nesta quarta-feira As determinações Acompanha a flexibilização Do isolamento social Adotada pelo Estado E pelos municípios E os indicadores monitorados Pelas autoridades sanitárias Referentes à propagação Do coronavírus Os sistemas Metroviários E ferroviários De passageiros Deveram respeitar A ocupação De até 60% Da capacidade De lotação De cada composição E não mais 50% No caso das barcas Seguem mantidas As viagens Realizadas Com o quantitativo De passageiros Equivalente Ao número de assentos Existentes Na embarcação Utilizada Ônibus Intermunicipais Os veículos Do tipo urbano Que circulam Entre municípios Da região metropolitana Entre a região metropolitana E o interior do Estado E entre os municípios Do interior do Estado Deverão ter A ocupação limitada A 60% Da capacidade total O que equivale A todos os assentos Ocupados Somados Aos passageiros Em pé Limitados A duas pessoas Por metro quadrado Os ônibus Do tipo rodoviário Que são De uma porta Que operam Entre a região metropolitana E o interior do Estado Devem respeitar A ocupação De até 60% Dos assentos Disponíveis Sendo vedada A circulação De passageiros Em pé Já os que circulam Entre municípios Da região metropolitana E entre municípios Do interior do Estado Fica mantida A regra de ocupação Limitada Ao número de assentos Do veículo Sendo proibido O transporte De passageiros Em pé Flávio Bolsonaro É diagnosticado Com Covid-19 Senador Não apresenta Sintomas Da doença E está isolado Em casa O senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos Do Rio Testou positivo Para o novo Coronavírus Covid-19 Nesta segunda-feira O filho do presidente Jair Bolsonaro Não apresenta Sintomas Da doença E está isolado Em casa Em Brasil De acordo Com a assessoria Parlamentar Ele está tomando Cloroquina E azitromicina Os medicamentos Não tem comprovação Médica E eficaz Contra Covid-19 Além de Flávio Outros membros Do plano Bolsonaro Já foram infectados Pela doença Como o próprio Presidente Bolsonaro A primeira dama Michele Bolsonaro O irmão Mais novo Jair Renan E a cunhada E Luísa Casada com o irmão E deputado federal Eduardo Bolsonaro Do PSCL De São Paulo Muito bem Muito bem Muito bem Só lembrando Que Este é o seu jornal André Mourinho Um jornal Cheio de notícias Até o fim Passageiro abaliado Em assalto a ônibus Em Madureira Tem morte Ebrau Confirmada Patrícia Castro De 35 anos Foi baleada Durante um assalto A um ônibus Na linha 790 Cascadora Campo Grande Na rua Conselho Galvão Em Madureira A passageira Patrícia Castro De 35 anos Teve a morte cerebral Confirmada Na tarde Desta terça-feira Ela foi internada No hospital municipal Albert Schweitzer Em Realengo Após ser baleada Durante um assalto A um ônibus Da linha 790 Cascadora Campo Grande Na rua Conselho Galvão Em Madureira Zona Norte do Rio Na última sexta-feira Dia 21 Segundo a polícia militar Três homens Entraram no ônibus E anunciaram um assalto Aos passageiros E Patrícia Foi atingindo no pescoço Segundo a polícia militar Equipos do nome do batalhão Polícia Militar Em Rocha Miranda Observaram os três Em atitude suspeita Descendo do ônibus Na rua Conselheiro Galvão Durante a aproximação Dos policiais Os criminosos Atiraram E fugiram Em direção A comunidade Do Cajueiro Ainda de acordo Com a PM Os agentes Não revidaram Aos tiros E posteriormente Foram informados De que Uma mulher ferida Deu entrada Na unidade De pronto atendimento UPA Da região A Polícia Civil Informou Que policiais A 29 Delegacia Policial Em Madureira Identificaram Localizaram E prenderam Nesta terça-feira Dois homens E apreenderam Um adolescente Que participaram No crime As prisões São parte Da operação Espolhador 3 A maior Ação Realizada Em 212 Anos Da Polícia Civil As investigações Apontaram Que um dos homens Após o assalto Havia se Refugiado Em Mangaratiba Outro criminoso Que estava abrigado Na residência Para onde O compasso Estava a caminho Foi localizado No local Já o adolescente Foi encontrado Na residência De um parente Em Mesquita Na Baixada Fluminense Em nota A Secretaria De Estado De Vitimados Cevite Informou Que ofereceu Atendimento Psicológico E Social Para a família De Patrícia Castro Gra Silva A equipe Psicsocial Cevite Já vem acompanhando Os parentes Da vítima Desde o final Semana PSD Suspende Filiação De deputada Flor de Lis Medida Veio Depois que Deputada Foi indiciada Por ser A mandante Do assassinato Do próprio marido Do pastor Anderson Do Carmo O Partido Social Democrático O PSD Decidiu suspender A filiação A deputada Federal Flor de Lis A parlamentar Foi indiciada Pela Polícia Civil Por ser A mandante Do assassinato Do próprio marido Pastor Anderson Do Carmo Em junho Do ano Do ano De acordo De acordo São adotadas As medidas As medidas Estatutais Dos filhos Por suspeitos Em uma moto Quando voltaram Para casa Dos dois Filhos Do casal Flávio Luiz Santos Rodrigues De 38 Filho Biológico Da deputada E Lucas César Luiz Santos De Sousa De 18 Anos Adotado Por anos Vão ser Julgados Como executores Do crime Eles Estão Presos Desde A época Do assassinato Vão ser Hacker, que extorquiu Padre Robson, vivia a romance com um pároco, aponta um documento. Padre afirma que tinha receio de prejudicar a própria imagem e de sua associação religiosa, caso os conteúdos encontrados pelo hacker fossem divulgados. As investigações que apoiaram lavagem de dinheiro envolvendo Padre Robson de Oliveira Pereira, começaram depois que o pároco foi vítima de extorsão. Um dos responsáveis pelo episódio que aconteceu em 2017 é um hacker que mantinha um relacionamento a morros com Padre Robson, aponta um documento da justiça. As informações são do G1. De acordo com o juiz Ricardo Prata, o hacker que mantinha um romance com Padre Robson seria o Elton Ferreira Nunes Jr. Ele e mais quatro envolvidos na invasão dos celulares e dos e-mails do Padre foram condenados. Observa-se que os acusados foram responsáveis por transmitir as ameaças à pessoa da vítima, Robson, por meio de mensagens em aplicativos e e-mails. Nelas, disseram os acusados que a vítima possuiria um relacionamento amoroso com diversas pessoas, inclusive com o próprio Elton. Revela o documento referente à investigação do caso. Os xantagistas têm intimado Padre Robson, fazendo com que ele efetuasse pagamentos para que os conteúdos encontrados não fossem divulgados para a imprensa ou para o Vaticano. Um desses valores levantou suspeitos por parte do Ministério Público e foi a partir desse ponto que começaram as investigações dos gastos da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, entidade presidida pelo Padre. Ao todo, em troca do arquivamento das mídias, Padre Robson pagou 2,9 milhões de reais para os xantagistas com o dinheiro da FIP. O Pai Eterno afirma que ele tinha receio de prejudicar a própria imagem e a FIP, caso os conteúdos encontrados pelo hacker fossem divulgados. Além disso, como autorizador, os 120 milhões de reais doados por fiéis da FIP foram utilizados por Padre Robson para comprar uma casa na praia, fazendas e outros itens. Apoia 2 Bolsonaro ataca o Maju Coutinho nas redes sociais. Hashtag Maju Mentirosa está entre os tópicos mais comentados do Twitter. Maju Coutinho, apresentador do Jornal Hoje da Rede Globo, está sendo atacado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais nesta terça-feira. Tudo começou por conta de uma matéria exibida no noticiário de segunda-feira, em que Maju disse que o presidente não prestou solidariedade às vítimas da Covid-19. Os apoiadores do presidente criaram a hashtag, Maju Mentirosa, para defendê-lo. A tag foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter, após o próprio presidente fazer uma postagem criticando a declaração de Maju. A Globo, como sempre, mentira a meu respeito. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas de seus familiares, escreveu Bolsonaro. Em seguida, começaram os ataques da jornalista. Ontem foi o primeiro de abril, para a hashtag Maju Mentirosa mentindo na cara a duas daquele jeito, escreveu uma mulher identificada no Twitter como Sinaias Teves. Ela só está lá para a lacração da emissora. Todo mundo sabe que é péssima, gagueja, lei é errado, fraca demais, disse um homem que se identifica como Solano Queiroz na mesma rede social. Safada, cretina, disse outra pessoa, identificada como Katia Ju. Mas, muitas pessoas também saíram em defesa da jornalista. Bob Esponja do Pó é preso com cocaína e crack escondidos em mochila infantil. Homem preso no Distrito Federal afirmou que ia vender as drogas para pagar a pensão alimentícia do filho. Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira na região de Itapuano, Distrito Federal, com duas pedras de crack e pacote de cocaína. A maior parte das drogas foi escondida numa mochila do personagem infantil Bob Esponja. As informações são do jornal Metrópolis. Segundo as informações, Hélio Maria da Silva Miranda, de 29 anos, já tinha sua casa investigada. Ele foi inicialmente preso com apenas uma pedra de crack, que alugou ser para uso próprio, quando saiu na rua. Mas, depois, quando os policiais retornaram para o local investigado, encontraram a mochila com o restante da droga. O suspeito, então, admitiu que ia traficar as drogas para pagar a pensão alimentícia de seu filho, o que foi confirmado em depoimento de sua mulher, que também habitava a casa, junto com o filho do casal. Hélio foi preso em flagrante. Está na carceagem da PCDF. Ele responderá por tráfico de substâncias entorpecentes e receptação. E pode pegar até 15 anos de prisão. Com três gols, Nenê leva Fluminense à classificação na Copa do Brasil. Tricolor faz 3x0 sobre o Figueirense no Maracanã e passa para a quarta fase da competição. O Fluminense superou mais um obstáculo em sua caminhada na Copa do Brasil. Após derrota por 1x0 para o Figueirense na partida de ida, no distante 11 de março, o Tricolor encontrou uma nova direção, graças a dois chutes de fora da área de Nenê, que fez, ainda, outro de pênalti. E seguiu para a quarta fase da competição, com 2x0 no Maracanã. Em desvantagem no duelo, o Fluminense entrou em campo, querendo dar um passo por vez. O primeiro era para o placar, objetivo alcançado logo aos 14 minutos, sem bela cobrança de falta de Nenê, que ainda contou com o desvio da barreira. Um alívio para um time reconhecidamente com dificuldades para criar chance. Faltava mais um gol para a classificação, só que esse segundo passo foi muito mais complicado, justamente por causa da criação. Mesmo o melhor contra um adversário da Série B, acuado, só chegou em dois chutes de longe, defendidos por Muriel. O Fluminense não conseguia jogar bem. Pressionava a saída de bola, tinha posse, mas era confuso na chegada ao ataque. Tanto que o Tricolor só foi levar perigo novamente aos 36, quando Exígio o isolou. A partir desse momento, o time melhorou e já poderia ter ido para o intervalo com os dois azeras necessárias para a classificação. Primeiro, Michel Auxo torrente atrás, mas a melhor chance foi de Ivanilson, que apareceu cara a cara e parou em Cidão, num lance imperdoável para centroavante no mata-mata. O gol perdido poderia ter sido decisivo porque o Figueirense quase empatou logo no início do segundo tempo com Marquinho, mas Muriel saiu bem e salvou. Após o susto, o Fluminense, enfim, conseguiu dar o segundo passo rumo à vaga, mais uma vez graças ao Nenê. Em instrutor de Muriel, Michel Auxo fez boa jogada pela direita e rolou para o Camisa 77 chutar de fora da área para, de novo, contar com o Divino Azar e fazer 2 a 0 aos 9 minutos. O caminho finalmente estava aberto à classificação, o que permitiu ao Tricolor ditar o ritmo do jogo contra um Figueirense perdido. Sem mais percalços, o Fluminense ainda ampliou sua vantagem novamente com o Nenê, dessa vez cobrando pênalti e sofreu por Iago aos 33. Em grande fase, artilheira, o Meia chegou aos 15 gols na temporada e voltou a marcar 3 vezes, o que não acontecia desde 2016 pelo Vasco contra o Sampaio Corrêa. O EFA diz que Supercopa Europeia será jogada com o público no estádio na Hungria. Na retomada dos torneios organizados pelo EFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa não contaram com os torcedores presentes. A UEFA comunicou nesta terça-feira que será liberada a presença de público no estádio para acompanhar a disputa da Supercopa Europeia entre Bayern de Munique e Sevilla. A partida está marcada para 24 de setembro em Budapest, na Puskas Arena. Na retomada dos torneios organizados pelo EFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa não contaram com os torcedores presentes. Um cenário diferente é o que será adotado na partida entre os campeões dos dois torneios, com até 30% da capacidade do estádio, o que normalmente pode receber 67.215 pessoas podendo ser ocupada. Inicialmente, porém, a UEFA trata a disputa do duelo entre Bayern e Sevilla como uma exceção e principalmente um teste. Assim, descartou pedir a presença de torcedores nos próximos compromissos da Liga das Nações, assim como nas etapas preliminais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A UEFA ainda não definiu se apenas torcedores de Budapest poderão comparecer ao jogo ou se habitantes de outras cidades e países terão presença liberada no estádio. O seu presidente, Alexander Seferin, destacou a importância para o futebol da participação do público. Embora tenha sido importante mostrar que futebol pode seguir em tempos difíceis, sem torcida, o jogo perdeu algo em seu caráter. Esperamos aproveitar a Supercopa Europeia em Budapeste, como um piloto que começará a permitir o retorno dos fãs aos nossos jogos. Disse Seferin, assegurando que todos os cuidados para evitar a propagação do coronavírus serão adotados. Estamos trabalhando em espreita colaboração com a Federação Úngara e seu governo deve implementar medidas para garantir a saúde de todos que for assistir e participar do jogo. Não vamos colocar em risco a segurança das pessoas, acrescentou sobre o duelo, tracionamente visto como um marco do começo da temporada internacional de clubes na Europa. Equilíbrio dos reforços são os trunfos para a virada. Em Goiânia, Vasco conta com a volta de Pikachu e de Vinícius para tentar vencer o Goiás e avançar na Copa do Brasil. Cada um no seu quadrado. Essa seria uma boa definição para a formação que o técnico Armão Mines levará a campo no confronto com o Goiás nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no Estádio da Serrinha. Com o Iago Pikachu de volta à terra direita, de Benítez a função de armador e de Vinícius ao ataque, o Vasco está pronto para decidir seu futuro na Copa do Brasil. Com a classificação próxima à fase, ou melhor, com a classificação à próxima fase, quer dizer, e o prêmio de dois milhões de reais em jogo, o comandante Cruz Maltino aposta no equilíbrio para buscar a vaga. Derrotado no primeiro embate, em São Januário, por 1 a 0, o Vasco precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar. Recuperado de uma lesão muscular, Iago Pikachu está de volta, no lugar de Claudio Vink, machucado. A expectativa é de que o poderio ofensivo seja recuperado pelo lado direito, principalmente com o reforço de Vinícius. A dobradinha com o Pikachu fez falta nos últimos jogos, evidenciado pelo fracasso no improviso de Benítez e Gabriel Peck no ataque vascaíno. Futebol, para mim, é o equilíbrio dos setores, e isso é o que temos trabalhado. O próximo adversário é uma outra história. O mais importante é que tenham agora todos os atletas à disposição, disse Ramon. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Vasco desperdiçou a chance de voltar à ponta na tabela. No empate por 0 a 0 com o Grêmio, domingo em São Januário, a falta de criatividade no meio de campo foi evidente na formação com três volantes. Benítez volta à posição de origem para municiar o ataque, o que precisa de 4,28 finalizações por jogo para balançar a rede na C&A, a melhor média entre os clubes. Bom, lembrando aqui, empate, garante a vaga. Depois de passar um teste das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta às atenções para a Copa do Brasil, maior esperança de título na temporada. O Glorioso enfrenta nesta quarta-feira o Paranaclube, às 7 horas da noite, no Duivaldo Brito, e precisa do empate para garantir uma vaga na quarta fase da competição, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 em março, gol de Luiz Fernando. É provável que o time volte a campo com mudanças na escalação, o que já viou rotina nos últimos jogos. Desde o retorno do futebol após a pausa da pandemia, o autor não repetiu a escalação nenhuma vez. Após marcar um golaço no Clássico diante do Flamengo, Pedro Raul deve retomar a titularidade no lugar de Bateuso Babi. Já na lateral esquerda, como o Vitor Luiz ainda se recupera da cirurgia para retirar do apense, Danilo Barcelos continua na equipe. Da Atena rebate fala de Bolsonaro. Bundão é o Jair, é o senhor! Depois de ameaçar um repórter com porrada, o presidente chamou os jornalistas de bundões em evento no Palácio do Planalto. José Luiz da Atena rebateu a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante o Brasil Urgente, nesta segunda-feira. É que em evento no Palácio do Planalto, o Bolsonaro chamou os jornalistas de bundões. Anteriormente, ela já havia ameaçado na porta e é com porrada. Bundão é o Jair! Bundão é o senhor! Eu não sou bundão, presidente! Diz Atena em rede nacional. Para o apresentador, ao desrespeitar os jornalistas, Bolsonaro abriu uma via de bundupla. Ele, Jair Bolsonaro, abre um cabelho de duas mãos, porque ele não pode ofender qualquer cidadão brasileiro da forma que ele ofendeu. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou um bundão! Lamentou. Bolsonaro chamou os jornalistas de bundões a falar sobre o coronavírus. O presidente, que já foi alvo de piadas por não conseguir fazer reflexões, insistiu em dizer que tem histórico de atleta e afirmou que a doença provocada pelo coronavírus se agrava quando pega em bundões, como jornalistas. Sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta que a imprensa gosta de tratar com deboche, mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade e usar a caneta como maldade em grande parte, afirmou Bolsonaro. Vai vendo. Ih, não. Isso aí eu... Falei na... Ah, tá. Isso é a coluna gaza. Tá bom, coluna gaza. Vamos lá. E ainda na coluna gaza, né? Anitta exibe bumbum para divulgar música e mostra novas tatuagens. Cantora também mostrou suas três novas tatuagens no Stories do Instagram. Anitta está curtindo sua viagem pela Europa, mas também não para de trabalhar. Na noite desta segunda-feira, a cantora postou no Instagram, foto dos bastidores da gravação do clube da música, Tá com Papato, do DJ e pro turma musical Papatinho, em parceria com a Anitta e os rappers caiocas Bim e de Fidelis. Nas imagens, a cantora aparece no chão de sua casa de biquínis vindo suas curvas. Prepara que... Essa aí tá pesada. Arroba papatinho. Arroba de Fidelis, quer dizer, Arroba sou o Bim. Geral. Hashtag tá com papato. Escreveu a cantora na legenda das fotos. Nos Stories, Anitta mostrou três tatuagens que fez durante sua viagem para a Itália. A cantora tatuou o nome do sócio, Daniel Trovejani. Ela também fez os números 8 e 80. Um em cada perna. Maria Card é bloqueada em aplicativo de relacionamento. Empresária pede para ter acesso. Por que gostaria de flertar? A Maria não está nada boa para a Maria Card. Depois da separação conturbada de Arthur Aguiar, a empresária se inscreveu em um aplicativo de relacionamento e foi bloqueada. Sim, a gente. A coach contou a história em suas redes sociais nesta terça-feira. Eu tenho muitas mensagens lá. Eu gostaria de conversar com aqueles seres humanos. Como vocês podem perceber, estou em um lugar rural, distante de seres humanos. Estou começando a imitar pássaros. Isso não pode ser muito bom. Eu preciso falar com outros seres humanos para me relacionar. Quanto a Maria que está morando em uma fazenda em São Paulo. Maria explicou que apesar de suas tentativas, o aplicativo a bloqueou por duvidar que ela esteja usando a ferramenta. Foi bloqueada porque o aplicativo pensa que não sou eu. Meus amores, eu sou eu. Ao final da série de vídeos, a influenciadora fez um apelo. Podem me desbloquear por gentileza? Porque eu sou eu e eu gostaria de conversar com outros seres humanos. De flertar com outros seres humanos para ser mais precisa. Vai que eu encontro seres humanos interessantes. Brinca. Ex-mis-bum-bum, Ana Paula Souza se torna pastora evangélica e fala de conversão. Deus me transformou. Ela se converteu em mais de 2015. Mas agora, só agora resolveu falar sobre o assunto. A ex-mis-bum-bum do Distrito Federal e musa do Carnaval de São Paulo, Ana Paula Souza, que hoje é casada e tem como nome Ana Akiva, se converteu e foi consagrada pastora em 2018 em São José dos Campos, São Paulo. A conversão aconteceu em mais de 2015. Mas só agora ela decidiu tornar público o seu testemunho. Durante esses cinco anos, Ana viveu no anonimato com seu marido e seus dois filhos. Sem contato com o meio artístico, cursando serviço social, meditando e estudando a palavra de Deus. Deus me transformou, mudou a minha vida e agora tenho novos propósitos. Me arrependo muito de tudo o que fiz e da exposição tão apelativa que tive. E não sinto falta de nada daquela época. Tudo ficou no passado. Não quero mais ser lembrada como modelo. Sinto vergonha disso. Rasguei minha faixa de mis-bum-bum logo depois da minha conversão. Foi libertador. Sou uma nova mulher. Envergonhada das polêmicas que se envolveu, ela se lembra que no início da conversão era difícil entender porque tinha aceitado passar por tudo aquilo e como teve coragem de exercício, portanto, uma vez que a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Convidada por um casal de amigos, começou a frequentar igrejas em Goiânia, Goiás, onde eu morava e desde então se tornou evangélica. Hoje eu consigo compreender que o tempo de contar minha história chegou e por mais que essa história tenha sido de vergonha, Deus a usou para que muitas vidas sejam transformadas através de tudo que vivi. Por causa do pecado, ficamos separados de Deus debaixo de condenação. O pecado nos escraviza. Por alguns anos fui escrava do pecado e da imoralidade, mas hoje, para a glória do nome de Deus, estou livre e por onde eu for, quero que o nome do Senhor seja glorificado através de minha vida e de minha conduta, afirma. Me deixei levar e acabei fazendo coisas que me arrepiam. Claro que assumo tudo o que fiz. Hoje sou uma mudança. Estou fazendo diferente. Foi uma fase necessária para me reencontrar e trazer Deus para a minha vida. Não quero ser comparado a outros modelos e missos que se convertam ou que se converteram. Tenho minha própria história de transformação e um testemunho lindo. Deus muda histórias e decressos. Deus fez coisas sobrematurais na minha vida. Casada há mais de 20 anos com Tia Ica, Nana Magalhães fala sobre relacionamento. Eu tenho mais ciúme. Ela também contou que não liga quando as pessoas fazem comentários maldosos sobre o casal. Nana Magalhães, mulher do mundo da Tia Ica, sempre é elogiada por sua beleza nas redes sociais. Algumas pessoas chegam a ensinar que ela só está com Tia Ica por dinheiro. Nana, no entanto, afirmou que não liga para tais comentários. Nem ligo, porque quando começamos a namorar, ele tinha acabado de sair de uma separação e deixado, por vontade própria, tudo o que construiu com a música florentina para sua ex-esposa. Não foi fácil. Começamos do zero. Tudo o que construímos com nosso esforço e trabalho. Graças a Deus, ele sempre nos abençoou. Me apaixonei por seu caráter, humildade, simplicidade, seu jeito de trabalhador, guerreiro e seu coração bom. Disseram a entrevista, revista quem? No bate-papo, ela também contou que sente mais ciúme de Tia Ica do que ele sente dela. Eu tenho mais ciúmes dele, mas ele tem ciúmes também. Ele é bem tranquilo, mas não gosta de comentários maldosos nas redes sociais ou quando está em algum local que a pessoa faz alguma piadinha sobre mim ou alguma foto que eu tenha gostado. Contou. Ex-atriz da Disney, Bella Thorne, já faturou 2 milhões de dólares em sites de conteúdo adulto. Bella Thorne mal criou uma conta no site OnlyFans e já fatura milhões. Bella Thorne mal criou sua conta no OnlyFans e já faturou 2 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 11 milhões de reais. Ela revelou o valor ao jornal Los Angeles Times e ao jornal Page Six. Um representante da atriz diz que metade dessa quantia corresponde às assinaturas nas primeiras 24 horas. O OnlyFans permite a postagem de conteúdo adulto que violaria os termos de uso de outras redes sociais. O acesso a ele é feito através de uma assinatura de 20 dólares ou 110 reais mensais. Segundo Page Six, o servidor do site chegou a ficar fora do ar por alguns minutos logo depois do lançamento da página da ex-estrela da Disney que ficou famosa por protagonizar a série No Ritmo. No Instagram, Bella afirmou que quer documentar toda sua experiência com a plataforma com o diretor Sean Baker. Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre cor feminina e sobre sexo com o maravilhoso diretor Sean Baker que eu tenho orgulho de chamar de amigo. Comemo o artista de 22 anos a falar da parceria. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Ator dispensado da Globo afoga as mágoas na bebida. O ator rapaz é frequentador assígio de uma vinícola na Barra da Tijuca. Um ator dispensado pela Globo tem afogado as mágoas na bebida. Mais precisamente nos vinhos. O rapaz visita constantemente uma vinícola próxima ao shopping Rio Design Barra, na Barra da Tijuca. E sai de lá com sete garrafas para beber em casa. Vai. Justiça perde testes de DNA e suposta filha de Silvio Santos comemora o meu direito. Clemoseide Lundgren pode descobrir que o dono do SBT é seu pai aos 70 anos. A decoradora Clemoseide Lundgren segue em busca do seu pai biológico e aos 70 anos ela tenta descobrir se é a filha de Silvio Santos. Em 2016 ela entrou na justiça para o reconhecimento de paternidade e já foi determinado que o aprisionador terá de fazer o teste de DNA. A suposta filha do aprisionador está ansiosa e empolgada com a ideia de entrar para a família do dono do SBT. A membiológica de Clemoseide deu a filha com dois meses para ser criada por um primo e sua esposa só retornou quando ela tinha 15 anos dizendo que seu pai biológico era Silvio Santos. Em entrevista ao colunista Léo Dias a decoradora conta que a mãe disse que conheceu o apresentador em Curitiba. Acho que foi vendo ele trabalhar como Camilô. Não foi no tempo de riqueza. Ele era jovem estava recentemente na sua profissão talvez. O relacionamento teria sido curto e Silvio Santos foi embora sem saber se ele era pai. Para ele deve ter sido uma surpresa. De repente com tantos anos alguém o procurar. Mas na minha história eu não consegui fazer isso antes. Os advogados perguntam mas por que não antes? Mas as circunstâncias na vida de cada um é uma história, né? Indagua. Quem incentivou Clemoseide a procurar a justiça foi sua filha que sempre viu a mãe angustiada com o assunto e decidiu ajudá-la após estudar sobre o assunto. O meu direito, né? Aí ela disse vamos buscar isso pelos caminhos certos agora. Aí foi que através das minhas advogadas disse a decoradora e garantiu que já foi determinado pela justiça que o teste de DNA será realizado. Ela está aguardando apenas a data. A espera de um abraço Clemoseide chegou a mandar uma carta para Silvio Santos através dos advogados dizendo que não queria gerar polêmica. Seu único desejo é descobrir quem é seu pai biológico. A resposta que recebeu também através dos advogados é que ela deveria procurar a justiça que se isso fosse verídico ele não iria fugir se fosse responsabilidade. Caso o teste de positivo Clemoseide acha que Silvio fica tão surpreso quanto ela. acho que nós iremos lembrar vou ficar em estado de graça acho vai ser uma coisa linda eu poder confirmar que tem um pai se não for a vida continua mas se for vou ficar muito feliz sim comentou. Às vezes as pessoas acham que meu filho parece com ele às vezes a gente brinca com meu filho limitando o jeito dele falar se tornou uma brincadeira da minha família acrescenta a decoradora que tem como maior desejo não ser julgado por Silvio e um dia receber um abraço dele. Leandro Rasson lamenta a morte do irmão minhas melhores memórias de nós dois serão as de quando você era o Nano e eu o Dinho disse o ator na segunda-feira dia 24 Leandro Rasson fez um desabafo em seu Instagram sobre a morte do irmão com quem não falava no texto o ator lamentava a perda e afirmava não ser normal pais enterrarem os filhos hoje tenho um longo papo com meu joelho meu irmão de sangue faleceu hoje nós não nos falávamos pois a vida e os caminhos nos separaram mas tivemos nossos momentos e pesa a dor de irmão mais novo que sou pesa a imaginar a dor que minha mãe e meu sobrinho estão sentindo não é natural os pais enterrarem os filhos nossa que ano 2020 é meu joelho que se prepare pois hoje temos muito o que conversar descanse em paz Nano sim é Nano mesmo é como lhe chamava na nossa infância minhas melhores memórias de nós dois serão as que quando você é o Nano e eu o Dino escreveu cigarra com o símbolo McDonald's no corpo isso é a verdade recentemente no nosso grupo do Facebook fomos questionados quer dizer no grupo do E Farsas fomos questionados sobre a foto de uma cigarra com o símbolo McDonald's no corpo entretanto será que essa cigarra realmente existe a foto da cigarra está na matéria do E Farsas com o título cigarra com o símbolo do McDonald's no corpo será a verdade entretanto será que essa cigarra realmente existe descobre agora no site E Farsas dentro do WhatsApp verdadeiro ou falso verdadeiro a cigarra é real e aparentemente pertence a uma espécie chamada Neutibsen Tibsen Neutibsen Tibsen SSP Tibsen mas é importante deixar claro que ela não foi encontrada recentemente a própria foto tem no mínimo dois anos tampouco o símbolo da rede de fast do McDonald's foi inspirado nessa cigarra essa espécie já é conhecida essa espécie já é conhecida desde meados do século 18 enfim para terminar esta cigarra é comumente encontrada em grande parte do leste e centro dos Estados Unidos e em algumas partes do sudeste do Canadá conclução é verdadeiro a cigarra é real e aparentemente pertence a uma espécie chamada Neutibsen Tibsen Neutibsen Tibsen SPSCP Tibsen mas é importante deixar claro que ela não foi encontrada recentemente a própria foto tem no mínimo dois anos tampouco o símbolo da rede de fast food McDonald's foi inspirado nessa cigarra essa espécie já é conhecida desde meados do século 18 aqui em critico McDonald's e outras redes do gênero de junk food mas enfim fala em McDonald's será que McDonald's promoveu a sexualização infantil ao lançar copos eróticos no Japão através do grupo do Ifarsas no Facebook recebemos mais uma sugestão muito inusitada isso porque circula nas redes sociais a história de que o McDonald's estaria promovendo a sexualização infantil no Japão e como uma das maiores redes de junk food no mundo estaria fazendo isso com copos onde uma menina e um menino aparecem posições eróticas entretanto aliás as fotos você vai conferir no site do Ifarsas na matéria McDonald's promoveu a sexualização infantil ao lançar copos eróticos no Japão entretanto será que o McDonald's está realmente fazendo isso a rede lançou copos que promovem a sexualização infantil no Japão vamos descobrir agora no Ifarsas através do notizap é verdadeiro ou falso é fora de contato em primeiro lugar essa história é um pouco antiga visto que a data é de julho de 2019 quer dizer já fez um ano em segundo lugar McDonald's lançou copos que realmente continham desenhos de uma menina de um lado do copo e de um menino do outro naquela época contudo quando o copo ficava vazio ambos os desenhos formavam uma cena romântica não erótica o menino por exemplo era visto dando um beijo na bochecha da menina ou ambos davam um selim no entanto alguns consumidores subverteram a campanha promocional do McDonald's os consumidores começaram a divulgar fotos com copos sobre poços ou inclinando-os para formar outras cenas um tanto quanto picantes de qualquer forma a ideia original do McDonald's não foi promover a sexualização infantil tampouco os copos foram idealizados para serem eróticos a ação de erotização dos copos partiu de forma liberada e unilateral dos próprios consumidores ah os copos eram destinados ao lançamento de uma bebida de vários sabores e cores chamada McFest que ocorreu no verão de 2019 conclusão é fora de contexto originalmente a campanha promovida pelo McDonald's no Japão destinava-se a reprodução de cenas românticas os copos utilizados para servir uma bebida chamada McFest durante o verano de 2019 no entanto consumidores subverteram a ideia original e passaram a divulgar fotos em que dependendo do ângulo da sobreposição de copos a cena acabava se transformando num contexto erótico ao contrário do que circula nas redes sociais McDonald's não realizou uma campanha para promover a sexualização infantil agora vamos a notícia do anel foto mostra um anel do século 16 que se desdobra numa esfera astronômica em nosso grupo no facebook do Ifarsas fomos questionados a respeito de um suposto anel do século 16 que se desdobraria numa esfera astronômica havia apenas uma imagem para ilustrá-lo ou seja não havia nenhuma informação mais específica sobre o objeto entretanto entretanto será que estamos realmente diante de um anel tão antigo assim será que ele é usado para navegação ou observação das estrelas descubra agora no Ifarsas dentro do notizap é verdadeiro ou falso tudo indica que o anel seja tão antigo quando se alega mas ele não teria nenhuma utilidade para navegação orientação observação ou estudo das estrelas muito provavelmente seria tão somente um anel utilizado como objeto de ostentação entre os nobres do fim do século 16 ou do início do século 17 o anel que aparece na imagem pertence ao acervo do museu de história da Suécia que por sua vez alega que o anel tenha sido trazido da Alemanha do ano de 1632 no entanto não se sabe muito sobre sua história ao longo desse artigo iremos mostrar a vocês que realmente sabíamos sobre ele e por isso vale a pena ler tudo que pesquisamos sobre o objeto repai sendo por fim o anel soou uma tentativa de reproduzir apenas de maneira bem simbólica a chamada esfera armilar um antigo instrumento basicamente destinado a navegação que consistia num modelo reduzido do cosmo as esferas armilares que se destinavam a ler alguma utilidade no entanto eram bem maiores que um anel muito mais elaborado e repleta de marcadores já os símbolos que compõem o anel soam ser meramente decorativos a divulgação do anel pelo museu de história da Suécia inicialmente pensávamos que o anel tivesse sido apenas vagamente inspirado num modelo de história astronômica idealizado por um humanista alemão chamado Petrus Apianos em 1534 acreditávamos que tivesse sido daí que surgiu a narrativa de um anel do século XVI embora tais esferas fossem em princípio algo mais portátil não havia expressa premissa de serem utilizadas no dedo visto que eram geralmente penduradas por uma corda ou corrente contudo ao aprofundarmos nossa pesquisa nos deparamos com o anel objeto de nosso artigo no acervo do museu de história da Suécia segundo uma informação publicada em maio de 2019 hoje nada da conta do museu no Twitter ele teria sido trazido da Alemanha em 1632 durante a guerra dos 30 anos ele se desdobraria para se tornar uma esfera astronômica soa incrível mas havia um grande problema não havia mais nenhuma informação sobre o anel algumas fotos tiradas do anel pela equipe do museu datam de 2015 mas outras datam de 1995 estamos realmente diante de um anel tão antigo assim numa rápida busca no Google é possível encontrar inúmeros sites vendendo réplicas de chanel com uma premissa bem semelhante um antigo anel alemão do século XVI que se desobra numa esfera astronômica alguns anúncios dizem que ele serviria para a observação e o estudo das estrelas assim sendo resolvemos entrar em contato com o museu de história da Suécia para entendermos melhor o que eles sabem e se houvesse algum estudo para dar tal item quem nos respondeu foi a doutora Pia Bengstan Melin PhD em história da arte e curadora sênior de arte medieval e eclesiástica do departamento de coleções e pesquisa um spoiler de guerra de antemão Pia disse que eles não sabiam muito sobre o anel e portanto nos daria a interpretação deles sobre o objeto segundo ela o anel foi parar na coleção do museu em 1752 a partir da Câmara Real com a informação de que saiu da Alemanha para a Suécia em 1632 o anel sugere que poderia ser um spoiler de guerra uma vez que estava ocorrendo a guerra dos 30 anos mas ainda assim eles não tinham certeza eles não têm informações de sua procedência antes de 1632 e para piorar é muito raro que joias desta época tenham qualquer documentação o estilo e os ornamentos são renascentistas entre 1590 e 1610 e por isso foram datados em características estilísticas e semelhanças com outros itens da mesma época na região do sul da Alemanha os artesãos eram extremamente primorosos em fazer objetos mecânicos e a construção sofisticada do anel sugere que ele tenha vindo dessa região há uma inspiração bíblica mas está em francês e foi tirada de provérbios a renome é mais desejável que grossa e chale pessoalmente Pia diz acreditar que o anel tenha sido produzido no sul da Alemanha por volta de 1600 para uma pessoa rica e intelectual porque não se trata de uma joia que é usada no dia a dia tinha alguma utilidade astronômica questionamos Pia se ela acreditava que o anel pudesse ser alguma utilidade prática ou seja de observação estelar ou navegação a resposta é não ela acredita que seja tão somente uma questão de status embora os símbolos astronômicos estejam no correto ela não acredita que não tivesse muita utilidade prática soa ser tão somente uma joia cara sofisticada e elegante anéis semelhantes se encontram no acervo do museu britânico e o que sabemos praticamente nada paralelamente descobrimos que anéis bem semelhantes se encontram no acervo do museu britânico que aparecem datados dos séculos XV e XVI ou melhor 16 e 17 um deles a AF 1759 é descrito como um anel esférico de ouro tudo o que sabemos desse anel que partiu de Ormond Maddox Dalton Ormond Maddox Dalton arqueólogo britânico e curador do departamento de antigüedades britânicas medievais no museu britânico entre 1921 e 1928 segundo Dalton esse item em questão adquirido pelo museu 1897 pertenceria ao século XVII e como já chegou a essa conclusão segundo ele os números 1555 gravados no anel indicariam a data de fabricação do objeto estranhamente no entanto o ano de 1555 pertence ao século XVI e não ao século XVII curiosamente o próprio museu britânico reconhece essa contradição no entanto não há nenhuma outra informação que ocorra após isso o máximo que existe é a citação sobre a existência de um anel armilar num periódico chamado Notes and Queries de 1863 nele é citado somente a existência de um anel armilar medieval composto por oito anéis contendo um pequeno poema mas não é mencionado nenhuma data tampouco é dito que o anel tinha qualquer finalidade astronômica outros anéis datados por Dalton um outro exemplar a F 1760 foi datado de forma semelhante por Dalton dessa vez por haver uma gravação dos números 1, 7, 0 e 1 no anel e que ele datou como se tivesse sido aplicado em 1701 o terceiro exemplar a F 1761 também foi datado desta mesma forma mas desta vez associado ao ano de 1702 ambos os anéis são praticamente lisos ou estão com suas respectivas gravações muito desgastadas novamente não há nada que indique com precisão quando e onde foram fabricados tampouco que possuem qualquer utilidade prática no campo da astronomia consultamos o professor Helio Jacques do Observatório do Valongo aqui no Rio de Janeiro para tentar buscar outras informações e ter uma base mais sólida de informações consultamos o professor Helio Jacques do Observatório do Valongo em uma unidade acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro o FRJ vinculada ao Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da própria universidade da própria universidade segundo Helio é bem provável que os habitantes do século XVI apreciassem com mais interesse um anel desse tipo o período das grandes navegações e astronomia tinha papel fundamental na vida do homem do mar há inclusive uma outra informação que liga os anéis a este século uma passagem do Archaeologia Cambrenses volume 140 A 16th Century Gold Ring known as an armillary sphere ring was found in Bodurda near Aberdoron Serenar Fronshire on the mid 19th century ainda segundo Helio embora muito charmoso o anel não deve ter tido utilidade prática a esfera milar nele representada não tem marcações precisas e mesmo essas marcações são suficientes para a navegação é até possível que a disposição dos anéis da esfera milar que ele mostra o serviço para relembrar o possuidor sobre a orientação dos círculos máximos do céu eclíptica equador horizonte etc contudo o navegante do século XVI possuía astrolábios sextantes e quadrantes que fariam toda a tarefa de orientação acessária com muito mais eficiência ela acredita que o anel seja um item de ostentação até mesmo por ser de ouro e que evocava um conhecimento específico valorizado na época ele disse que conseguia imaginar com facilidade entre os nobres aqueles que gostariam de demonstrar seus conhecimentos de cosmografia e exibissem aos convívos esse belo anel uma especulação muito interessante entramos em contato com Hélio ao mesmo tempo que entramos em contato com o museu de história da Suécia no entanto a resposta de Hélio veio duas semanas antes da resposta de Pia sem saber da resposta de Pia eis a uma especulação muito interessante que ele fez uma coisa que me ocorreu e isso é pura especulação é essa relação do anel com a Alemanha ambas as peças que você mostrou eram da Alemanha e talvez fosse um item com direito de fabricação e comércio exclusivo de lá em alemão o esferme lá é Runkugel ou Rinkugel esfera de anéis não é absurdo imaginar que um fabricante bem talentoso tenha pensado em fazer um Runkugel Rink isso é um anel que contivesse uma esfera de anéis disse ele portanto temos uma forte indicação de que esse anel assim como alguns outros podem realmente ter sido fabricados na Alemanha no século XVI no entanto eles seriam apenas objetos de ostentação entre os nobres eles não tenham qualquer utilidade prática em termos de navegação ou observação das estrelas conclusão tudo indica que o anel seja tão antigo quanto se alega mas ele não tenha nenhuma utilidade para navegação orientação observação ou estudo das estrelas muito provavelmente estão diante de um anel utilizado como objeto de ostentação entre os nobres no fim do século XVI o início do século XVII o anel que aparece na imagem pertence ao acervo do Museu de História da Suécia que por sua vez alega que o anel teria sido trazido da Alemanha no ano de 1632 no entanto não se sabe muito sobre sua história ao longo deste artigo mostramos a vocês o que realmente sabemos sobre ele e por isso vale a pena ler tudo o que pesquisamos sobre o anel por fim o objeto soa como uma tentativa de reproduzir apenas de maneira bem simbólica a chamada esfera armilar um antigo instrumento basicamente destinado à navegação que consistia no modelo reduzido do cosmo as esferas armilares que se destinavam até alguma utilidade no entanto eram bem maiores que um anel muito mais elaboradas e repletas de marcadores já os símbolos que compõem um anel soam ser meramente decorativos menina à deriva em boia de unicórnio resgatada a 800 metros da costa uma menina entre 4 e 5 anos foi resgatada por um barco após ser vista à deriva em uma boia de unicórnio a cerca de 800 metros da costa de Antírio na Grécia o incidente ocorreu no último domingo dia 23 de agosto de acordo com o Greek City Times quando os pais notaram o sumiço da filha eles identificavam o pai da menina se afastando da aeira e pediam ajuda o resgate foi feito por uma balsa que faz o transporte em trilhas gregas sem qualquer ferimento a menina foi devolvida aos pais chamou a atenção o fato de a menina ter se mantido aliás ter se mantido calma durante todo o incidente e a última do jornal André Amorim um jornal cheio de notícias até o fim o doente um doente está nas últimas com um balão de oxigênio na cama do hospital chama um padre para dar a extrema unção o padre chega e se senta a cabeça do doente de repente o coitado começa a se debater desesperado quer falar alguma coisa mas não consegue a voz não sai por mais que se esforce fazendo mímica consegue mostrar e quer papel e lápis rabisca alguma coisa dá um suspiro e bate as botas depois de alguns minutos de silêncio o padre lê o bilhete e lá estava escrito sai de cima da borrachinha de ar filho da mãe eita ferro que coisa e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de quarta-feira 26 de agosto de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira 27 de agosto de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é rabapai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui tchau